Então, pessoas, vamos a mais um super tutorial de correção, com cheirinho de desespero, pela véspera da prova, e já com algumas pitadas de horror em relação às atualizações da banca, para as quais nós precisamos nos atentar agora, nesses minutos finais, não é? Estou aqui com uma redação sobre um dos temas do eixo Cidade, sobre déficit habitacional no contexto brasileiro. Eu confesso que o professor aqui errou no momento de elaborar essa proposta, porque eu facilitei demais a vida dos meninos por aqui, porque eu dei um recorte simplesinho demais, está vendo? Ficou só déficit habitacional no contexto brasileiro, e brasileiro nem é considerado palavra-chave, Brasil, brasileiro, porque afinal de contas já subentende-se para a realidade do Enem, que todas as discussões, todas as pautas são no Brasil. Então, para esse tema, eu tenho que avaliar a presença de uma palavra-chave, olha que absurdo, que facilidade, já como errar não, né? Pelo menos tangenciamento, uma redação dessa não tem como cometer. Mas nós precisamos avaliar aqui pertinência argumentativa, projeto de texto, gramatizades, e mais uma camada de coisas que é importante para a prova desse ano. Vamos ver o que houve por aqui? Bom, após as revoluções industriais do século XX, revoluções industriais, como não faz referência ao evento específico, não precisa ser com letras maiúsculas, não deve ser com letras maiúsculas, viu? Bom, foi iniciado o processo de urbanização do Brasil, que ocorreu de forma rápida e sem planejamento. Olha que legal, dentro da contextualização, já tem alguma coisa de problematização. Isso é bom, já funciona bem para a construção do texto. Como consequência, o déficit habitacional, que demonstra, né? Faltou um N aqui, demonstra a quantidade de indivíduos em moradias inadequadas, foi intensificado, já que não houve organização na construção das cidades. Dito isso, emerge a necessidade de análise de duas vertentes. A falta de cumprimento da carta magna, que é um dos nossos coringas mais eficazes, e a política imediatista. Bom, eu tenho duas pequenas críticas para a introdução desse texto. Obviamente, o tema apareceu, mas eu ainda acrescentaria, e é de bom tom acrescentar, um posicionamento mais claro a respeito do problema. É um posicionamento simples, até porque esse tema não permite um outro lado. Não dá para você dizer que o déficit habitacional é bom, né? Mas é importante que você realce isso, dizendo que o déficit habitacional é um problema de alta gravidade no Brasil. Só há mesmo uma constatação de que o déficit exista, houve organização, não houve organização na construção das cidades, mas não há um posicionamento muito claro a respeito da gravidade desse assunto. É bom que haja, certo? A introdução do fim das contas é composta de um bom contexto, o tema claro, problematizado, não foi tão problematizado aqui assim, e os tópicos como foram revelados aqui embaixo. Então, faltou um pouco desse posicionamento. E quanto aos tópicos, eu tenho aqui uma pequena crítica também. Você que está lendo aí junto comigo, percebeu que esses dois tópicos são de áreas muito parecidas? Falta de cumprimento da Carta Magna e a política imediatista. Ambos são políticos, né? É meio perigoso. Por enquanto não está errado de maneira alguma, mas é meio perigoso, tá bom? Tome cuidado com isso. É importante que os tópicos sejam de áreas diferentes. Um está tratando de política, coloque o outro no campo da economia, do comportamento da sociedade, para outra área que não repita a anterior, tá bom? Mas, de uma forma geral, essa introdução cumpre o básico. Um bom contexto explicado dentro do eixo, o tema mostrado de forma clara, não ficou subentendido, e uma topicalização muito explícita em relação ao que vai ser discutido na sequência. Ou seja, tem um repertório bastante pertinente e um projeto de texto muito claro. Esse tipo de coisa, de separar uma frase para topicalizar, faz parte do projeto de texto e é avaliada de forma bastante satisfatória. É bom que você faça, viu? Então, por enquanto, tá bom. Só essas duas críticas para aperfeiçoar um tiquinho. Essa é a introdução. Vamos ver. Em primeira análise, você já deve ter me ouvido falar aí, que em primeira análise não funciona como conectivo, já que ele não conecta o anterior, já que ele é o primeiro, né? No entanto, para a redação do Enem, são cobrados, no mínimo, dois conectivos interparágrafos. Então, nós temos um aqui, em segunda análise vale, e nós temos o portanto aqui. Então, já é suficiente, tá bom? Não precisa ficar na neura aí, de que não pode usar em primeira e segunda. Pode sim. Ele só não conta, mas o de baixo conta e o portanto também. Bom, primeira análise, a falta de cumprimento da carta magna faz com que, na maioria das vezes, a casa própria não seja uma realidade para muitos brasileiros. Uma pequena crítica, que já tinha aparecido no tópico frasal e aparece aqui também. Você que está vendo aí, você viu um tomzinho de generalização? Como se a Constituição nunca funcionasse? Às vezes, eu concordo que ela não funcione, mas para a redação, é bom que você amenize as informações. Então, falta de cumprimento pode ser meio rigoroso. Prefira usar o pouco cumprimento, o cumprimento deficitário, o cumprimento falho da Constituição. É melhor do que dizer falta. Tá bom? Falta é um pouco, digamos assim, rigoroso demais. Mas, de toda forma, o tópico frasal cumpre o que é necessário cumprir. Primeiro porque ele é curto, ele é objetivo, ele traz o tópico que está sendo discutido relacionado com o tema em questão, que é moradia. Não é assim? Casa própria. Está com outra palavra, mas funcionou bem. Então, qual foi a relação estabelecida? A falta de cumprimento faz com que a casa não seja realidade. Então, uma coisa leva à outra. Esse tipo de relação entre as duas coisas sempre precisa ficar clara, viu? Aqui aconteceu bem, gostei. Bom, esse cenário é discutido pelo sociólogo Darcy Ribeiro, que explica o conceito de democracia como um projeto falho. Ao dizer que, mesmo que o texto constitucional do Brasil garanta acesso à moradia para o povo, normalmente não é colocado em prática. Olha que maravilha. Você percebeu que o contexto, o repertório usado nesse parágrafo, trata exatamente do mesmo assunto da abertura do parágrafo? O parágrafo foi sobre falta de cumprimento da carta magna, logo na abertura da linha 7. E na explicação do repertório, essa minha aluna, que até esqueci de falar no início, já é uma das minhas alunas mais brilhantes, que eu já tive aqui nos últimos anos, ela já explica o repertório encaixando a matriz do tópico frasal, porque ela fala sobre o projeto falho ou que o texto constitucional do Brasil não é colocado em prática, ou seja, a falta de cumprimento da carta magna. Isso é vital para que o seu repertório seja considerado pertinente. Ou seja, no momento em que você fala sobre esse repertório, você já encaixa a tese que você está discutindo e as palavras do tema também. Então, legitimação impecável, vou até marcar as coisinhas a respeito de repertório. Olha, legitimação, temos aqui, nome e função, nem precisava dos dois, um deles bastava, mas enfim, já funcionou. Nós temos o encaixe do tema na explicação do repertório, e nós temos o encaixe do próprio tópico frasal, da própria tese, ao longo da discussão do repertório. Isso é o ponto máximo, é o ideal que você precisa cumprir. Entendido? Na explicação do repertório, procure já trazer o que tem a ver com o que você está discutindo no parágrafo, com a tese, e, obviamente, com o núcleo do tema. Aqui também é um segredinho cumprido para a competência 1, que é a intercalação de uma oração subordinada. Veja que essa oração foi posta entre vírgulas, e por que eu sei que é uma oração? Porque dentro desse termo entre vírgulas, eu tenho um verbo, mesmo que o texto constitucional do Brasil garanta acesso à moradia para o povo. Está vendo? Está no meio do período, foi encaixado entre vírgulas, e tem um verbo lá dentro. Isso é vital, consideram que uma intercalação de uma oração subordinada demonstra um nível elevado de domínio da língua. Você tem que fazer isso para fechar a competência 1. Até porque, se você acertar tudo de gramática e não fizer essa intercalação, você ainda não fecha a primeira competência. Então, fundamental. Entendido? Então, aqui funcionou. Já está garantindo, está levando a redação do papo, né? Vamos ver. Nesse sentido, a fala do autor pode ser relacionada com a Constituição Federal de 88, ela já tinha até mencionado aqui antes, que prevê que os cidadãos têm um local para morar com uma cláusula pétrea, mas não condiz com a realidade de milhares de pessoas. Ai, ai, ai. Aqui nós esbarramos numa coisa chamada falsa argumentação. você que está acompanhando essa correção, você percebeu que o período seguinte, esse que é aberto aqui com nesse sentido, até esses milhares de pessoas, praticamente repete a informação do período anterior? Veja, que trata de Constituição, Constituição já tinha sido mencionada aqui, né? local para morar, já tinha falado de moradia para o povo, né? Não condiz com a realidade de milhares de pessoas, na frase anterior apareceu, não é colocada em prática. Então, ficou repetitivo. Esse tipo de repetição de eco no texto, que é chamada geralmente de falso argumento, pesa, perde ponto, viu? Toma cuidado. Você já fez o repertório? Concluiu? vá direto para o exemplo. Coloque aqui, por exemplo, sobre o avanço do espaço de favela, sobre o fato de no Brasil saneamento básico e infraestrutura de moradia não alcançar toda a população. Vá para casos concretos, mas não fique se reexplicando, trazendo frases que só repetem a explicação que já tinha sido feita. Esse período aqui é perigoso e isso pode fazer com que você perca aí 40 pontos da competência 2 sem necessidade alguma, viu? Então, tira isso daqui. Ou seja, ela poderia ter terminado aqui o campo teórico e pulado direto para cá para a prova. Prova disso é a quantidade preocupante de indivíduos vivendo nas ruas do centro de Belo Horizonte, por exemplo, enquanto nada for feito, ah, perdão, tinha um ponto final. logo, enquanto nada for feito, o déficit habitacional será intensificado. Está vendo? Então, isso era exemplo. Ela poderia, inclusive, ganhar o espaço que ela gastou à toa com esse período, que só ecoa o anterior, dando mais detalhes a respeito dessa história do centro de Belo Horizonte. Por que isso ocorre? Porque os projetos habitacionais nunca chegam a ser concluídos? Ou porque, embora haja esses projetos habitacionais, eles não alcançam o volume, a massa populacional que depende disso? Como é que é? Ou essas moradias ainda são muito caras para que essa população de baixa renda consiga acesso? Aí você poderia abrir muito mais espaço para ampliar a sua explicação do exemplo, que é muito mais necessária, do que simplesmente ecoar a frase anterior. Então, esse tipo de eco é um perigo, talvez seja, até agora, o problema mais grave que eu encontrei nesse texto, certo? Não faça a frase simplesmente para repetir o que você já falou. Terminou o repertório e a explicação dele, abre a próxima frase já exemplificando questões concretas. Não fica chovendo no molhado, não, porque senão é na sua redação que vão chover depois, viu? Bom, vamos ao próximo, né? Ah, detalhe, realçando aqui das obrigações por Enem, você percebeu que tudo absolutamente começa com conectivos? em primeira análise, esse cenário, que mais? Prova disso é, logo, tudo tem conexão, nesse sentido, esses conectivos na abertura dos períodos são fundamentais, viu? Não deixe passar de jeito nenhum. Bom, vamos ao próximo, tome cuidado com a argumentação falsa, hein? Bom, em segunda análise, a política imediatista frequentemente faz com que promova locais adequados de moradia para os brasileiros. Ah, perdão, li errado, a letra dela está me confundindo aqui. A política imediatista frequentemente faz com que promover locais adequados de moradia para os brasileiros não seja uma prioridade. Tá, ótimo. Bom, sobre o assunto, o sociólogo Wilhelm Habermas comenta a respeito das políticas de contentamento e afirma que os governantes promovem ações para entreter as massas como fornecimento de auxílios emergenciais para não resolver o problema de acesso à moradia. Isso se deve a, perdão, antes de eu continuar na construção, tem tudo que é necessário, tópico frasal cumpre, ele puxa lá de novo a política imediatista política imediatista para cá tópico perfeito junto com o tema não tá? Promover locais adequados de moradia que é o núcleo do tema apareceu aqui de novo. E veja aqui a explicação do repertório já traz dentro de Seer o próprio tema de novo vinculado à tese que está sendo discutida sobre o imediatismo. Só poderia ter ficado mais realçado que o fornecimento de auxílios emergenciais por exemplo é imediatista. Bastaria colocar por exemplo o fornecimento de auxílios emergenciais imediatos para ficar claro que você está explicando sobre isso. Está vendo o nível de obviedade que precisa haver nesses textos? Você não pode deixar nada subentendido. Tudo precisa ficar explícito mapeado transparente para quem está lendo. mas até aqui ficou bom é uma falha muito pequena a construção do repertório ficou boa. Na verdade ela já garantiria a pontuação toda do repertório só com esse aqui é preciso que haja pelo menos um repertório legitimado e pertinente no texto os outros são bônus e seguranças que a gente tem para caso um não funcione o outro está lá de escora mas até aqui está fantástico funcionou bem vamos ver a exemplificação aqui minha aluna brilhante conseguiu fazer o que ela não conseguiu no parágrafo de cima veja que nesse segundo período ela explicou o conceito sobre política de contentamento do Avermans já na explicação embutindo o próprio tema que era a questão da moradia fantástico e no período subsequente ela conseguiu já exemplificar sem ficar ecoando informação isso se deve ao fato de que criar mais programas como Minha Casa Minha Vida com o intuito de ampliar o número de pessoas beneficiadas faltou uma vírgula aqui custa caro e não gera votos visto que produz resultados em longo prazo dessa forma se políticas não forem criadas o déficit habitacional tende a aumentar de forma grave no contexto brasileiro percebeu a jogada ela terminou a explicação do conceito e já partiu imediatamente para um exemplo a questão do Minha Casa Minha Vida não ser um programa que receba tanta atenção quanto os outros que são de curto prazo já que Minha Casa Minha Vida é um programa de longo prazo não é assim? foi essa a explicação e o impacto é o aumento do próprio problema base do texto então esse parágrafo ficou a estrelinha funcionou bem dentro do que é necessário tópico frasal repertório sobre o tópico inserindo o tema e a tese exemplificação e a consequência de agravamento do próprio problema ótima construção só esse aqui que ficou meio tronchico tadinho bom vamos ver o próximo então fica evidente portanto que cabe ao Ministério Público criar uma política pública com a realização de um fórum então aqui já começamos a intervenção logo de cara nós já temos um agente que é o Ministério Público nós já temos aqui uma ação que é uma política pública com a realização de um fórum esse fórum deve ser feito na prefeitura de cada cidade local não serve mais como detalhamento então vamos procurar outro por meio de reuniões com empresários dispostos a negociar com o Estado com investimentos voltados para a criação de programas sociais então aqui nós já temos dois detalhamentos vou escolher um vai ser avaliado só um mesmo detalhamento não aqui é um meio meio de reuniões com empresários dispostos a negociar com o Estado com investimentos voltados isso é o detalhamento dessas reuniões para a criação de programas sociais e aqui nós já temos a finalidade que visem a construção de moradias para a população um, dois, três, quatro cinco pontos já cumpre também os duzentos de dona C5 isso deve ser realizado a fim de cumprir a carta magna e de amenizar a política imediatista retomando as teses ela cumpre o projeto de texto veja que a retomada dessas teses não faz parte da competência 5 ela faz parte do projeto de texto da organização do texto está vendo da competência 5 são os outros elementos assim os brasileiros poderão ter casas para morar e o déficit habitacional poderá ser diminuído essa última frase não serviu para absolutamente nada mas ela quis pôr né, maravilha podia ter ganhado uma linha lá para cima embora não precisasse tanto olha sendo sincero em relação a essa redação e ao que eu vi aqui eu acredito que essa redação chegaria a mil tranquilamente viu mesmo eu sendo um carrasco porque veja mesmo que eu tenha visto um problema na construção aqui desse repertório esse de cá ficou impecável então provavelmente ele já ia ofuscar a falha do de cima em termos gramaticais eu vi só uma vírgula falha isso não costuma ser computado erros pontuais assim são considerados só a distração do candidato e não falta de conhecimento e claro também você tem direito a pelo menos duas falhas gramaticais houve intercalação provavelmente seria 200 na competência 1 o projeto de texto está muito bem organizado absolutamente todos os períodos desse texto começaram com conectivos acho que não ficou nenhum para trás percebeu isso? conseguiu perceber? no segundo período eu não marquei mas estavam todos aqui em segunda análise sobre o assunto isso se deve dessa forma nenhum conectivo foi repetido não podem ser repetidos não é assim? então o portanto que mais? cadê os próximos? esse fórum deve retoma assim isso deve ser realizado então todos os elementos que eram considerados obrigatórios aqui estão todos aqui não faltou nada acredito que é uma redação 10 de 10 entende? boa para você pegar de exemplo e obviamente excelente para você ligar todos os alertas possíveis em torno dessa argumentação falsa perigosa do posicionamento necessário na introdução tá bom? e da importância de detalhar os exemplos que valorizam muito sua argumentação entende? estamos conversados espero você com suas dúvidas sobre essa redaçãozita aqui tá bom? combinado? então em pé tchau